Hendrik Lorentz foi um importante físico holandês nascido em 18 de lá em 1853. Ele foi responsável por muitas descobertas importantes na física, incluindo a teoria eletromagnética, que foi usada como base para a teoria da relatividade de Albert Einstein. Durante seus estudos, Hendrik descobriu que a luz viajava a uma velocidade constante, independentemente do movimento da fonte de luz. Isso ajudou a desenvolver a teoria de que a luz estava formada por partículas e ondas eletromagnéticas. Durante sua vida, Hendrik Lorentz ganhou muitos prêmios e honrarias. Ele foi o vencedor do Nobel de Física em 1902 e foi nomeado primeiro presidente da Academia Real Holandesa de Ciências em 1912. Além disso, ele era membro de muitas outras sociedades científicas e foi considerado um dos mais importantes físicos da sua época. Hendrik Lorentz morreu em 4 fevereiro 1934, mas seu legado continua vivo até os dias atuais. Seus trabalhos têm sido citados como inspiração para muitos outros cientistas e ainda são usados hoje em dia para entender a natureza da luz e dos fenômenos eletromagnéticos.